Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Livraria La Marca, no bairro Benfica. A escritora cearense Socorro Ascioli, doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense e ganhadora do Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, foi a única brasileira selecionada para a oficina de roteiros. Como Contar um Conto, ministrada pelo escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Aqui em Fortaleza, ela também realiza suas oficinas literárias, que estão rendendo bons frutos no Ceará. A mais recente resultou no livro Quase Nome, reunindo contos dos alunos dessa oficina. Barbie já é uma veterana em oficinas de Socorro Ascioli. Seis oficinas foi. A primeira que ela fez, em 2013, eu já participei. Ainda foi no Jornal Povo nessa época, no espaço lá da editora. Dessas oficinas nasceram livros dos quais ela também participou. Esse é o quarto livro publicado das oficinas. A cada oficina a gente aprende muito mais. Depende de quanto tempo a gente passa trabalhando naquele projeto. Porque esse livro aqui foi fruto de um ateliê de seis meses. E teve outro livro que a gente passou, acho que foi um ano. E depende também do grupo, do tema. Então, assim, acho que cada livro tem suas próprias particularidades. Tem temas que a gente se sente mais confortável, menos confortável. E daí é sempre muito diferente o processo de escrita. Ivone também participou de mais de uma oficina de Socorro Ascioli. A escrita para ela sempre foi uma forma de comunicação muito presente. Eu sou da juventude de 60 e 70, né? Quando a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, então a escrita era quase que o exercício necessário para a gente. Quase todas as meninas da minha idade, na época, escreviam diário, né? Escreviam poesia, declaração de amor para o namorado, cartas. Então, escrever para mim sempre foi uma coisa, quase que fazia parte da minha vida. Mas não nessa condição de escrever com todo esse critério, apesar de ser o sonho de publicar. Mas era um sonho muito distante. As narrativas, ateliês, me deram essa condição de passar a sonhar e hoje ter um livro. E Ivone diz como é para ela participar desses grupos nas oficinas. Foi uma coisa importante me juntar com pessoas jovens. Eu sempre fui uma das mais velhas lá do... Falar velha não é pejorativo, não. É uma das mais vividas, vou falar assim, lá dos grupos de escrita. E para mim foi muito interessante fazer isso e transformar isso num livro, com tanta gente falando assuntos super legais, né? Que era falar de nome. Barbie falou como surgiu o conto dela para o livro Quase Nome. Tudo que a gente escreve tem uma parte da gente, é que tem muito da gente, às vezes tem muita gente, né? E eu acho que é isso, mas esse daqui é... Eu escolhi esse conto porque é uma condição do meu próprio nome. Tanto que o nome é Forasteira, que é o significado de Bárbara. Eu achava que todo mundo ia escrever sobre o seu próprio nome. Então eu acabei escrevendo sobre o meu próprio nome. Só que a maioria das pessoas acaba escrevendo sobre histórias sobre outros nomes. Então eu acabei até me sentindo meio desconfortável, assim, e me expor. Mas acabou ficando até aqui. Já a Ivone lembrou de uma história ligada à sua vida para escrever seu conto. O meu conto, ele fala do meu nome. O título é Laçada. Laçada. Por que de Laçada? Eu nasci num local que tinha uma lenda, que se falava de um nome, que você teria, que se você fosse laçada pelo cordão milical, você tinha que ter aquele nome. E a minha mãe não aceitou. Ela achava o nome feio, não seria indicada. Hoje eu tenho o nome que lá a lenda me daria. E ela lutou contra isso. E, na verdade, eu não tenho o nome lá sugerido, mas eu tenho o dilema, que é não entrar no mar. O meu conto fala disso, de uma menina que, por não ter o nome X, não vai entrar no mar. O exercício de escrever sobre esse tema trouxe muitas reflexões. O livro me deu esse exercício, sempre que agora eu conheço alguém, a minha primeira preocupação é saber o nome. E por que aquele nome? O que eu já tenho escutado de histórias interessantes, dá para fazer mais um bocado de livro, pelo que eu estou vendo, sabe? Porque, realmente, o nome é uma identidade muito séria, muito marcante na vida da gente, né? E esse exercício é essencial para um escritor. Barba explica que não basta ter talento para escrever. Eu acho que isso, sim, vai para todo tipo de arte. Porque você pode dizer, ah, mas talento é suficiente. Mas você não vai dizer isso para uma dançarina, ter talento é suficiente. Você tem que ter horas e horas e horas de prática. A mesma coisa acontece com a escrita. Quanto mais você pratica, quanto mais você conhece da teoria, da estrutura da narrativa, dos modelos de narrativa, mais você vai aprimorando o seu escrito. Às vezes você está escrevendo um conto, você escreve, recebe feedback dos seus colegas, você reescreve. Então, assim, às vezes demora umas cinco ou seis reescritas. Às vezes você escreve de uma vez e você acha, nossa, está maravilhoso. Depende muito, mas com certeza absoluta tem que ter a prática e tem que ter a teoria. E se a escrita é a nossa arte, nada mais lógico, nada mais importante do que a gente ir buscar várias formas de estudar a escrita, de buscar as teorias e de praticar. Agora elas já fazem planos para novas publicações, inclusive em família. Nesse livro tem, eu estou, a minha filha está e o meu genro está. Então, são três pessoas do mesmo núcleo, né, que fazem parte do livro. Então, nós estamos realmente muito felizes em ter nós três na mesma obra e isso é importantíssimo para a gente. Isso foi legal, a gente construiu junto os três e nós estamos pensando em novas, eu particularmente estou pensando em novos lançamentos. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa foi feita aqui na Livraria La Marca. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Filhos de Sangue e Osso, da jovem escritora norte-americana, de origem nigeriana, Tomi Adeyemi, que tem a mitologia Iorubá como fio condutor da obra. A inspiração dessa escrita veio a partir de estudos da cultura africana em Salvador, na Bahia, e foi lá que ela se inspirou para criar um universo de fantasia, onde a magia dos orixás corre o risco de se perder para sempre. Já a publicação nacional mais vendida foi a revista Suplemento Cultural do Diário Oficial de Pernambuco, um jornal de literatura e reflexões sobre o contemporâneo. A edição de número 157 mostra o percurso da invenção do conceito de Nordeste pela literatura, desde o romance de 30 aos autores que descobriram o Brasil que se redemocratizava após a ditadura. E o livro de autor local mais vendido foi Boca de Cachorro Louco, da escritora cearense Cadantas. Na obra, a autora conta de forma simples e sincera os fatos reais de sua própria história. No primeiro aviso do livro, ela já deixa claro, isto não é ficção. Cada palavra tem verdade nas mais de 100 páginas, onde narra um relacionamento abusivo. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Travessa, da atriz e escritora Carla Karenina. A narração é de Lana Soraya. Desconheço-me quando me olho no espelho. Vejo-me tão mulher, que me surpreendo com meu olhar admirado e curioso. Diante desses sinais do tempo, meu inevitável sorriso maroto e infantil. E com esses versos encerramos o Papo Literário de hoje. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do Mundo das Letras para vocês. Até lá! A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do Mundo das Letras para vocês.